Olá pessoal, tudo bem? Esse é o último vídeo que eu estou gravando aqui no escritório Como vocês viram no vídeo que eu lancei essa semana Mostrando o escritório para vocês Vou falar novamente sobre o encerramento do meu provedor Que não é algo triste Pô, o cara está encerrando Mas é uma escolha pessoal minha Já comentei alguns motivos E mesmo com o encerramento do provedor Eu tenho vários motivos para comemorar Quando eu comecei essa empresa, na época, em 2014 Eu comecei com 10 mil reais que eu emprestei no banco Então já comecei devendo Nesse tempo aí eu tive quase 20 colaboradores 20 funcionários aqui na empresa Tive alguns problemas com funcionários Inclusive esse é um dos motivos de eu estar parando aí com o provedor Porém tive muita gente boa também trabalhando comigo aí Até o final desse ano, que é provavelmente quando a gente vai encerrar totalmente o provedor Serão aí quase 1 milhão de faturamento Nesses 5 anos aí do provedor serão quase 1 milhão de faturamento Então temos que comemorar Tivemos aí um faturamento legal Para quem começou praticamente do zero Devendo Nesses 5 anos também temos aí vários Todos os nossos clientes sempre foram bem atendidos Sempre demos o melhor para nossos clientes Inclusive Eu resolvi não vender a carteira de clientes que eu tenho Primeiro porque os compradores que realmente demonstraram interesse Queriam pagar muito pouco pelos clientes E alguns deles não eram de qualidade Empresas de baixa qualidade De baixo atendimento E eu não ia jogar meus clientes que eu contestei com tanto suor Na mão de qualquer um Para poder Em troca de receber um pouco de dinheiro Então eu resolvi manter eles até quando for possível Dando opção para que eles busquem outros provedores Avisando com antecedência também Sobre o encerramento do serviço Inclusive deixando até o roteador Wi-Fi Para o mesmo utilizar Da forma que achar melhor Temos aí Dívidas da empresa serem pagas Que são empréstimos Algumas compras Porém A gente tem um patrimônio aí De equipamento Que a gente vai vender Para quitar essas dívidas Então no final Vou sair praticamente zerado Porém nesses 5 anos Eu alimentei a minha família Cuidei da minha casa com esse dinheiro Então eu praticamente trabalhei Provedor e recebi por isso Enfim Foram aí 5 anos de muito aprendizado E que isso que é o que eu acho que vale mesmo Nesse tempo aí A gente fez quase 400 instalações Muitas delas eu acompanhei Ou mesmo fiz Tivemos aí em algumas épocas Na época do auge 200 clientes ativos Na rede E os cancelamentos Que a gente teve nesse meio tempo A maioria foi por causa De Nós mesmos Teve lugar que a gente Deixou de atender Porque era muito distante Dava muito problema Os clientes Às vezes nem queriam sair A gente desativou Porque tinha um número baixo De clientes Muitos por mudança de endereço E alguns por inadimplência Então Esses foram os motivos Que Que eu tenho Para Comemorar Para mim não é algo triste O encerramento do provedor É uma fase Agora Estou mudando o foco Então Estou fechando O escritório físico Que a gente tem Que é o que eu mostrei Para vocês Nos outros vídeos Com isso Estou vendendo Alguns equipamentos Por exemplo O rack Alguns equipamentos A gente Não vai mais utilizar A gente vai ter Uma estrutura física Bem chuta Estou colocando Boa parte Na nuvem Inclusive É um dos serviços Que eu tenho Na consultoria Então O sistema de gerência MK-Alt Agora está na nuvem O nosso PABX Está na nuvem O Unify E outros serviços A gente está Totalmente na nuvem Com o fechamento Do escritório Eu vou voltar A trabalhar Em home office Tem um porãozinho Lá em casa Que eu vou voltar A trabalhar E também Com o escritório Móvel Coworking E afins Eu tinha a intenção De continuar Com a Brasil Wi-Fi Na parte De soluções Em Wi-Fi Que a gente Já tinha Porém Resolvi migrar Os clientes Que a gente tinha Desse serviço E prospectar Novos clientes Através da minha Consultoria Então não vão ser Todos os serviços Que eu vou manter Mas alguns A gente vai manter Através da minha Consultoria O nome Brasil Wi-Fi CNPJ Vai continuar Aberto Pretendo Já fiz Lançamento Dessa ideia Algumas vezes Mas não teve A adesão Que eu gostaria Atingindo o público Que eu gostaria E agora com consultoria Acredito Que eu vou atingir Então até o final Do ano Pretendo lançar A franquia Para pequenos Provedores Então quem quiser Ter uma franquia Da Brasil Wi-Fi Nesse ano Ainda vou Fazer alguns Testes Com alguns Parceiros Para poder Entregar Uma solução Mais completa Para o público Em geral O foco Dessa franquia Será redução De custo Com licenciamento Sistema Marketing E etc Bom também Esse ano Vou me formar Como técnico De telecomunicações Para poder Assinar Pela minha Própria Empresa É uma coisa Que eu já Queria fazer Agora vou Com o encerramento Do provedor Eu vou ter Mais tempo Para estudar Que Praticamente Um ano Estudando Todos os dias Para poder Se formar Até o meio Do ano Também Estarei lançando O curso De como montar Um provedor De internet É um curso Que eu já estou Com as aulas Que Montadas Vou iniciar A gravação Dele agora Em fevereiro E vou lançar Até o meio Do ano E já estou Começando Também com Consultoria Esse é o meu Foco agora Quem quiser Conhecer as minhas Soluções É só entrar No meu site E é isso aí Galera Eu queria Compartilhar Com vocês Minha visão Como vai ser Daqui para frente E O provedor Assim Vou sentir Falta De algumas Coisas De outras Vou dar Graças a Deus De ter me livrado Vamos dizer Assim Mas foi muito bom O tempo Que eu trabalhei Como eu disse São coisas Pessoais Que estou mudando Na minha vida Enfim É isso Vamos para cima Que esse ano Tem muito Ainda para dar Quem quer O ano está só Começando Quem quer abrir Um provedor Vai em frente Depois Eu vou Gravar um vídeo Falando sobre Processo Para quem Quer abrir um provedor Os prós e contras Vou falar Incentivar E ao mesmo tempo Já deixar A pessoa ciente Do que ela vai encontrar Espero que tenham gostado Valeu Até mais E aí Eu vou Tchau E aí Tchau